Música Sefe Estado, Halo Palestra, Conabá Direitos Humanos, Batreinador, Diplomacia, Sira. Se esta é Presidente da República, Halo Palestra, Batreinador, Diplomacia, Sira e a Palácio Presidencial, onde colhe a Conabá Direitos Humanos no Mós Solidariedade Internacional. Estrané, Halo, Dalabara, Conabá, Atosíria, Catosrua e Austrália e Mundo programam o Diplomacia e Training Program, mais velho, a Diplomacia de Liu, programam o Conabá Direitos Humanos, colhe a Conabá Declaração Universal de Direitos Humanos, tratados internacionais, Sira e o Toto, Conabá Direitos Humanos, colhe a Conabá Sistema, Nações Unidas e Direitos Humanos, colhe a Conabá Solidariedade Internacional, que beneficia Timor, Baraclózio e o Toto, e explica a Conabá Sistema e o Toto, que também colhe a Conabá Direitos Internacionales, Conabá Direitos Humanos, mais velho, a Belha Lua Ação Política, a Belha Lua Solidariedade, a Belha Lua Mídia, também quando defende Direitos Humanos, ou tem que até, né, pensar, lobby governos, lobby políticos, Sira, por exemplo, programa, né, não é, programa, né, que não estou nulo ou não. Programa Refere Inicia Rússia, Sefe Estado Rássico, Nebeha Rú, Desenho e a Nação Austrália, bem-heira Presidente República, o título, a Nessã Professor, no programa, né, Halau e Timor-Leste, Tailândia, no Nação Selucan, o total, é, Marihun Hat Liu Maktwirona, no curso, né, Simo Certificado, Rússia Faculdade de Direito, Universidade e Austrália. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN. Tchau, tchau.